Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? E a aula de hoje é a aula de número 79 e o tema da nossa aula de hoje é meu bairro. Nós já falamos na aula anterior, nas aulas anteriores, né? Sobre o lugar em que a gente vive. A Pró conversou com vocês da importância, né? No local em que nós vivemos, saber o nome do nosso bairro, o nome de nossa cidade, o nome da nossa rua, o número de nossa casa, de nós procurarmos os pontos de referências para a gente se nortear, né? Se localizar, né? Quando você precisar informar alguém onde é que você mora, você vai saber informar muito mais facilmente, né? Então, essa aula, como a Pró já falou para vocês, é muito importante porque vocês vão aprender isso para o resto da vida de vocês, né? Que toda vez que vocês conhecerem alguém, sempre alguém vai perguntar onde é que você mora, né? E aí, quando você for para a escola, vai ter alguma atividade lá que a Pró vai perguntar o nome de sua rua. Então, é muito importante essas informações, né? E vocês pesquisarem informações sobre o bairro de vocês, sobre a rua de vocês, né? Então, é uma aula que vai ser bem bacana para vocês aprenderem bastante. Então, vamos lá? Para continuar, né? Nossa aula, a Pró vai trazer para vocês hoje um livro, né? De uma autora que vocês já conhecem, que é Ruth Rocha, e de um menino também, que vocês já conhecem, a Pró já leu histórias sobre ele aqui, né? Em nossas aulas, que é Marcelo, né? E a história de hoje é o bairro do Marcelo. Vamos conhecer o bairro do Marcelo? Será que o bairro dele se parece com o seu? Como será o bairro dele? Vamos lá? Então, à medida que a Pró for lendo a história de Marcelo, vão tentando ver as semelhanças e as diferenças entre o bairro dele e o bairro de vocês. Combinado? Então, vamos lá. Então, vamos para a história, o bairro do Marcelo. Perto da minha casa, tem um lugar que tem uma porção de lojas. Olha só o bairro dele. Tem uma quitanda, onde a gente pode comprar todas as frutas e verduras, tomates, maçãs, berinjelas, bananas. Tem uma livraria que tem livros grandes e pequenos, engraçados e sem graça, com figuras e sem figuras. Nessa livraria, eu vi um livro com um cachorrão na capa. Olha o cachorrão. Nesse lugar, tem uma loja onde só vendem sapatos. E eu fui lá com a minha mãe e a minha irmã. É a sapataria. Eu comprei um par de tênis vermelhos e a minha irmã comprou um de bolinhas. Tem uma loja que fica no meio da calçada e que nem é bem loja. É uma banca de revistas e tem revistinhas e livrinhos e brinquedos. Banca do bairro. A loja de carnes se chama açougue e não carneira, como você pensa. E tem uma porção de pedaços de carne pendurados em uma balança grande. Quando a gente compra carne, o açougueiro pesa na balança. Tem um banco que não é para sentar, onde meu pai e minha mãe sempre vão e ficam numa fila de pé e botam dinheiro, pagam contas e às vezes também tiram dinheiro. Caixa número 5, conta poupança, senha 454. Também tem um supermercado muito grande, onde a gente compra tudo. Oferta de doces, refrigerantes, goiabada, bolos, sucos. Compra latas, compra doces, compra vassouras e panelas e sabonetes e frangos e ovos e refrigerantes. E tem uma papelaria que tem cadernos e lápis de todo tipo. Eu e o Caloca sempre compramos autocolantes para a nossa coleção. Adesivos, né? E na padaria tem pães de todo jeito, compridos e pequenos, brancos e pretos, doces e salgados. Tem pães quadrados para fazer sanduíches e tem doces e tem sorvete. Padaria do bairro, filão e doces. Tem uma loja que é muito divertida e é de materiais de construção. Materiais de construção do bairro. Lá tem baldes, tem escadas, tem pregos, ferramentas, parafusos, tem fios, tem lâmpadas, tem de tudo. Lá no fundo tem tijolos e cimentos e canos e telhas. Ó a lista de materiais. Uma lâmpada, dois pregos e uma fita. Cano para tudo. Tem uma loja só de plantas e flores, que tem um cheirinho muito gostoso e se chama Floricultura. Eu gosto muito de ir com a minha mãe e meu pai fazer compras. Quando sobra dinheiro da minha mesada, eu compro alguma coisa. Fim. Essa aqui é a autora, Ruth Rocha, e esse aqui é o ilustrador, Albert Linhares. E aí encerramos a nossa história de hoje. Vocês curtiram a história de Ruth Rocha, o bairro de Marcelo. Lembra o pedido que a prova fez para vocês? De vocês observarem as semelhanças e as diferenças que existem entre o bairro de vocês e o bairro de Marcelo. Vocês viram tanto de coisa que Marcelo foi falando que tinha no bairro dele? Ele falou que tinha padaria, que tinha sapataria, supermercado, floricultura. Tinha uma banca de revistas, onde ele comprava adesivos para a coleção dele. Tinha livraria. O que mais que ele falou que tinha? No seu bairro tem todas essas coisas que tem no bairro de Marcelo? Ou tem alguma coisa no bairro dele que não tem no seu? No meu bairro, por exemplo, não tem uma floricultura como aquela. Tem uma lojinha que vende algumas plantinhas, mas não é uma floricultura. Também não tem uma livraria no meu bairro. E não tem banca de jornal. No meu bairro não tem. No seu tem? No meu bairro tem igreja, no meu bairro tem escolas, tem bares, tem restaurantes. Deixa eu ver o que tem mais no meu bairro. Tem lava-jato, naquele lugar que lava carros. Tem loja de roupas. Tem oficina de bicicleta, oficina de carros. E no seu bairro, pensa aí um pouquinho. Quando você passeia pelas ruas do seu bairro, com a mamãe, com o papai. O que você encontra no seu bairro? Quais são as coisas que apareceram na história, que aparecem nele? Que tem no seu bairro, na verdade, né? E sua casa fica perto de quê? Fica perto de alguma dessas coisas, desses lugares que apareceram na história? Por exemplo, tem aqui na capa uma praça. Na sua rua tem uma praça? No seu bairro tem uma praça? No meu bairro tem praça, mas eu não moro perto de uma praça. Na sua rua tem alguma mercearia, mercadinho? Tem supermercado, que é um pouco maior que o mercadinho? Tem salão de beleza? Tem aquela manicure? Como é a rua da sua casa? Então, vai pensando aí nas coisas do seu bairro e na rua da sua casa. O que é que você encontra aí nela, tá certo? Também vai pensando na rua da sua escola. Você estuda perto da rua da sua casa ou você estuda longe, né? Tem crianças que precisam pegar transporte, precisam ir de ônibus para a escola. Crianças que estudam nas escolas do centro, né? Porque tem bairros aqui em nossa cidade, por exemplo. Tem bairros que ficam mais afastados do centro da cidade. E tem pessoas que moram no centro da cidade, né? Tem escolas que funcionam no centro da nossa cidade. Também tem escolas que são mais afastadas, né? Além disso, tem crianças daqui da nossa rede, né? Do município de Feira de Santana, que estudam nos distritos, né? Lá em Maria Quitéria, em Jaguara, na Matinha. Então, tem crianças que moram mais afastadas do centro. Onde é que você mora? Você estuda perto de onde você mora ou você estuda longe de onde você mora? Então, vão pensando aí nessas coisas, porque a nossa aula de hoje a gente vai passear um pouco pela nossa cidade, tá certo? Então, a prova vai compartilhar aqui com vocês um slide em que a prova vai... A gente prepara aí a mala, porque a gente vai passear um pouquinho pelos bairros de Feira de Santana. Então, vamos lá? A gente vai lembrar um pouco, né? A prova já pediu para vocês lembrarem do bairro de vocês, lembrarem da rua de vocês, né? E a prova falou na aula sobre o lugar em que você vive, a importância de você saber dizer as características do lugar em que você vive, né? Da sua moradia, da sua casa. Então, além de saber o nome do bairro, da rua e o número da casa, você precisa saber algumas informações, como quais são as características da sua casa, né? Se ela tem garagem, se ela tem um portão, se ela tem grade, como é, como são as janelas, é de vidro, de madeira, como é, tá certo? Qual é a cor? Quais são as cores da sua casa? É de uma cor só? É de duas cores, né? Onde é que fica a sua casa? É uma casa que fica na esquina? É uma casa que fica perto do mercadinho? Fica perto da escola? Fica perto da quadra? Onde é que fica a sua casa, né? E o que é que tem perto dela, tá certo? Então, essas são informações necessárias que vocês precisam saber, tá certo? E aí, ó, pensando nisso, né, a gente, a PRO falou com vocês que a gente vai fazer esse passeio pelos bairros de Feira de Santana, né? E aí a PRO trouxe essa imagem aqui, né, que é um mapa ilustrado, né, da nossa cidade. Então, a gente pode observar, né, nossa cidade, ela cresceu aqui, ó, em torno desse anel, né, tem um anel de contorno. Então, tem bairros aqui que estão dentro desse anel e tem bairros que estão fora desse anel. Percebam, ó, o circulozinho, deixa a PRO colocar a canetinha, aquela canetinha mágica, ó. Percebam aqui o círculo, né, que é um anel de contorno que realmente a gente contorna a cidade, né? E aí tem bairros que estão dentro desse anel e tem bairros que estão fora dele. E a gente vai ver alguns agora, tá certo? Qual será o seu bairro, né? Será que a PRO trouxe o seu bairro para falar aqui? Se a PRO não trouxe o seu, não fica triste não, tá bom? Coloca nos comentários aí qual é o seu bairro, tá bom? Para a PRO saber onde é que você mora, onde é que você estuda, tá certo? Então, aqui a gente consegue ver alguns dos bairros de Feira de Santana. Então, a gente vê aqui a imagem, ó, de um gado, né, de um boi, porque é o lugar, né, o campo do gado. Então, ó, para ilustrar esse lugar, colocaram essa imagem do boi, né? Então, tem aqui, ó, uma caixa de presentes que é para simbolizar, né, o shopping. Tem aqui o Observatório Antares, ó, a PRO já falou dele com vocês, é bem interessante. Quando vocês puderem visitar, vão lá conhecer o Observatório Antares, né? Deixa eu ver onde é que tem mais aqui. Tem uma igreja, ó, a igreja do Capuchins, que é bem famosa aqui em nossa cidade. Tem aqui a Igreja da Matriz, ó. Então, tem aqui o Tomba, ó, o Cistomba, né, que é um... Tem uma indústria, né, que lá tem muitas indústrias. Tem aqui e tem aqui também, ó. E essas plaquinhas amarelinhas, ó, significam BRs, Ou seja, são estradas, né, que ligam o Brasil, né, ao Brasil. Feira de Santana ao Brasil. Então, tem aqui a BR-324, né, e aqui tem a BR-116 Norte e a BR-116 Sul, né? Não, a PRO falou certo? Falou certo. Porque tem dois, né? Tem a BR-116 Sul e Norte, dependendo de onde você mora, certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui para a PRO compartilhar com vocês, né? Então, aqui tem a universidade, ó, Que é onde as pessoas vão lá para estudar, né, para se formar numa profissão. Então, tem... Lá você pode fazer aulas de... Para ser professora como a PRO, né, para ser médico, para ser engenheiro, Para ser economista, advogado. Então, lá é onde as pessoas estudam, né, para serem profissionais, Para serem... Fazerem um nível superior, tá bom? Então, aqui são os bairros, ó. Agora a PRO vai falar um pouquinho. A PRO selecionou alguns bairros aqui de Feira de Santana E alguns aspectos históricos, né? Algumas partes da história desses bairros aqui de Feira, tá bom? Então, antes da PRO passar, deixa só a PRO mostrar para vocês Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui quer dizer, indica, né, a direção, né? Indica, é um símbolo que aparece nas bússolas, né? E aparece também na rosa dos ventos. E essa letra aqui, ó, indica uma direção, né? Que é o norte. Por isso que a PRO falou, ó, BR-116, norte. Aqui a gente vai encontrar também o terminal norte, né? O terminal de ônibus, né? O transbordo norte, né? E aqui vai ter o transbordo, né? O terminal central, ou o terminal sul. E aqui no meio vai ter o terminal central, né? Então, aqui na universidade a gente vai ter o norte da cidade E pra aqui pra baixo vai estar o sul, tá bom? Então, agora sim, a PRO vai mostrar para vocês Lembrando que esse azulzinho aqui, toda vez que vocês virem Azulzinho no mapa, indica lagoa, indica rio, indica mar. E aqui a gente tem, ó, a lagoa, duas lagoas, tá certo? Vamos lá. Aí a PRO quer saber de vocês, né? A PRO tem algumas perguntas para fazer vocês refletirem, tá joia? Então, a primeira coisa que eu quero saber de vocês É se vocês conhecem, né, o bairro onde vocês moram. Vocês conhecem as ruas, né? Vocês costumam passear pelo bairro de vocês, né? Como é? Como são as ruas dos bairros de vocês? São ruas asfaltadas, são ruas de terra Ou são ruas que têm paralelepípedos, né? As ruas dos bairros de vocês, como elas são largas, né? Ou elas são estreitas? Tem alguns bairros aqui de Feira de Santana que têm ruas bem largas, né? Mas, por exemplo, ruas do bairro lá do Feira 6 As ruas são mais estreitinhas Na Cidade Nova também tem ruas bem estreitas Geralmente, os conjuntos, né? Eles têm ruas estreitas, né? Então, já bairros que não são conjuntos têm ruas bem mais largas, né? Então, vocês costumam tirar foto do bairro de vocês Ou quando vocês colocam aí nos sites, né? No Google Vocês costumam ver quais fotos sobre o bairro de vocês, né? Aparecem fotos de festas dos bairros Ou aparecem fotos indicando violência Indicando inaugurações dos bairros de vocês Vocês já fizeram essa experiência de pesquisar Colocar o nome do bairro de vocês E ver o que aparece no Google, né? Vocês já sabem qual é o nome do bairro de vocês? Como é que escreve o nome do bairro? Já conversaram com o papai e com a mamãe de vocês? Quando vocês vão à rua, né? Se vocês forem de ônibus à rua É importante saber o nome do bairro, né? Porque geralmente, geralmente não Os ônibus, eles aparecem ali em cima, né? O nome do bairro Então, você precisa saber o nome do seu bairro Para você não pegar o ônibus errado E aí, quando você chegar lá no terminal No transbordo, né? Na estação de ônibus Você precisa saber Onde é que você vai ficar Porque cada bairro tem um ponto E você não pode ficar num ponto errado Então, é importante saber o nome do seu bairro Tá certo? E se a escola fica no bairro onde você mora Ou fica em outro bairro Às vezes a gente tem essa confusão Às vezes a gente acha que está no mesmo bairro Mas está em um bairro diferente Às vezes a gente mora num conjunto E acha que é o mesmo bairro da escola Mas não é Então, é importante vocês saberem, tá bom? Os pais de vocês Trabalham no bairro em que vocês moram Ou trabalham em outro bairro? Eles precisam sair Pegar ônibus De carro, de moto, de bicicleta Para o trabalho Ou eles conseguem ir andando rapidinho Para o trabalho deles? Já pensaram sobre isso? E outra pergunta Você gosta do bairro em que você mora? Ou o bairro em que você mora não é tão legal? Se você pudesse, você moraria em outro bairro? Porque às vezes tem um bairro Que não tem uma praça para você brincar Você fica muito em casa Então, as cidades Elas precisam ser pensadas dessa forma Para que as crianças brinquem nos bairros E nem sempre dá para a gente brincar E às vezes acaba que a gente fica brincando muito Em nossa casa E aí, pensando nisso A Pro trouxe para vocês Algumas imagens de alguns bairros E aí, se você morar em algum deles Você já se sinaliza aí Eu moro nesse bairro Eu sei que bairro é esse A Pro trouxe aqui Um bairro, um conjunto, na verdade Que está dentro do bairro O Geógio Américo É um conjunto que faz parte do bairro Campo Limpo Então, o Campo Limpo é um bairro imenso E dentro dele tem o conjunto Geógio Américo O conjunto Morada das Árvores O conjunto Feira Seis Todos eles fazem parte do mesmo bairro Que é o bairro do Campo Limpo E aqui tem essa passarela Que marca a cidade Ela une tanto o bairro do Campo Limpo Que está desse lado de cá Quanto o bairro da Cidade Nova Então, une os dois bairros E aqui, passa por ela A BR Aquela BR que a Pro falou com vocês A BR 116 Norte E aí, esse caminhãozinho aqui Ele está seguindo rumo ao Feira Seis Rumo ao EF, está certo? Então, aqui está o centro da cidade Olha essa direção aqui Deixa eu mostrar outro bairro para vocês Olha, vocês conhecem esses dois bairros aqui A Pro colocou a Caixa d'água do Tomba Que é o ponto turístico de Feira de Santana Caixa d'água E tem a Estação Nova Que é uma feirinha bem conhecida aqui De Feira de Santana Pronto, aqui, olha O Geo de Américo E a Passarela da Cidade Nova Como a Pro falou Aqui, essa é uma praça do Geo de Américo Aí tem a quadra esportiva Tem a base da Polícia Militar E essa estátua Em homenagem ao dono Ao patrono, né? A pessoa que ajudou a fundar esse conjunto, né? Que é o Geo de Américo Que fica no bairro Campo Limpo Como a Pro falou E aqui é a Passarela da Cidade Nova Que une o Campo Limpo Que está desse lado E a Cidade Nova Que está desse outro lado E aí o caminhão Como a Pro falou Está seguindo lá Para a Universidade Tá certo? Outro bairro Os dois bairros que a Pro falou É a Caixa d'água do Tomba Que é o ponto turístico de Feira de Santana E a feirinha da Estação Nova Quem já foi nessa feirinha A Pro costuma ir lá Costumava Agora a Pro não vai tanto E aí a Pro dá essa foto aqui Para vocês verem A cidade de Feira de Santana Do alto, né? Aqui é um monumento Em homenagem aos caminhoneiros E a nossa prefeitura Iluminada à noite Tá bom? E aí a Pro vai mostrar Para vocês alguns bairros De Feira E alguns elementos históricos Para vocês verem E aí a Pro vai usar Aqui esse mapa Para vocês perceberem Onde é que está Cada um dos bairros Tá bom? Então a gente vai sempre Lembrar aqui do contorno Então a Queimadinha A Queimadinha ganhou esse nome Porque lá Antigamente fazia muitas queimadas Então ela está aqui Nesse ponto azul Da Queimadinha Desse lado aqui Está o bairro Sobradinho Aqui mais à frente Vai estar Morada das Árvores Cidade Nova Tá certo? Você mora aí Na Queimadinha Se você mora Diz Eu moro Tá bom? Ou se você conhecer Alguém que mora lá Sinaliza também para a gente Tem o bairro São João O Campo do Gado Velho Que ele recebeu esse nome Porque lá tinha Um Campo do Gado mesmo Onde eram vendidos O gado Era feito comércio De gado lá E hoje em dia Lá a gente encontra O Shopping Boulevard E o Parque do Saber também Então é bem pertinho os dois Nessa região aqui azul Tá bom? O bairro do Sobradinho Ele recebeu esse nome Porque lá tinha um sobrado Uma casa de andar Que era uma casa Dos padres jesuítas E lá ela servia Como depósito de ouro Então fica aqui O Sobradinho Tá bom? E o bairro da Cidade Nova Que ela já está Para fora do Anel de contorno Então aqui está O bairro Cidade Nova Lembra que a profeira Da passarela Ela fica aqui Nessa região Tá certo? E lá Uma curiosidade O bairro da Cidade Nova Ela foi o primeiro conjunto Criado aqui Na nossa cidade E as ruas Do bairro Cidade Nova Receberam o nome De jogadores Da seleção Então tem a rua Pelé Rua Tostão Receberam o nome De jogadores famosos Dessa seleção De 1970 E tem o bairro Santo Antônio dos Prazeres Também está para fora do Anel Porque a cidade foi crescendo A cidade começou a crescer aqui E aí ela foi crescendo Crescendo, crescendo, crescendo E aí tem aqui E lá, né, ela recebeu esse nome Santo Antônio dos Prazeres Porque foi inaugurada A água encanada em 1957 Tá bom? E é um dos bairros Mais antigos de Feira E aqui o bairro do Novo Horizonte Ó, a UEP está bem aqui, gente Nessa região, ó Tá certo? Lembra que a prova falou Ó, da BR-116 Norte? Ó, então Aqui está a Cidade Nova O Campo Limpo está aqui O João Paulo O Parque P E aqui está o Campo Limpo O Novo Horizonte Tá bom? E aí recebeu esse nome Porque a gente vê o horizonte mesmo E da universidade A gente vê o pôr do sol Vamos praticar rapidinho Né? O que a prova vai ensinar Para vocês aqui Se você tiver curiosidade Se você desejar Você pode pesquisar aí No seu computador Ou no seu celular Né? A sua escola A localização da sua escola Para saber o bairro Em que ela se localiza Para saber se é perto De sua casa ou não Então a primeira coisa Que você vai fazer É abrir o site do Google Né? E aí você vai colocar O nome da sua escola Nesse espaçozinho aqui Então coloca o nome Da sua escola A PRO colocou aqui A escola Mãe da Providência Né? A escola em tempo integral Para a gente ver Então você vai colocar Para pesquisar Vai abrir essa página E em seguida Você clica aqui Em Maps Né? Clica onde está A setinha aqui E aí vai aparecer Ó A rua Né? O local em que você Está pesquisando A PRO vai agora Compartilhar para vocês O O site, né? A gente vai abrir juntos Aqui novamente Para a gente explorar juntos Combinado? Vamos lá E aí você pode pesquisar Qualquer endereço Tá bom? Então, ó Escola Mãe da Providência Já está aqui Ó Lembra que a PRO falou Que vai abrir essa página? E a gente vai clicar Onde, hein? Maps, ó Vou clicar aqui nele Olha a página que apareceu A gente minimiza isso aqui, ó Apareceu todo o bairro, né? Pronto, ó Aqui está a escola A PRO vai para a rua A gente vai visitar a rua da escola agora Certo? Vou colocar aqui, ó O bonequinho Para visitar A rua da escola Eita Entrou em outro bairro Olha só A gente tem que colocar O nome do Da cidade Ó Feira de Santana Pronto Agora entrou Certinho Deixa eu ver Pronto Agora está certinho, ó Vou botar o bonequinho aqui, hein? Olha só A frente da escola Escola Mãe da Providência Tá certo? Vamos agora para Vamos Agora a PRO vai explorar Outra Outra visualização da escola Tá certo? Olha só Aqui a gente consegue ver os nomes das ruas, né? Então se você tiver Se é uma criança Que estuda aqui Na escola Mãe da Providência E ela quiser Né? É Por exemplo Ir Até a igreja, né? Ir à igreja Assembleia de Deus Então ela vai, ó Ela segue aqui nessa rua E vira À esquerda, né? E ela vai encontrar A Assembleia de Deus aqui Então vamos ver O que é que mais tem aqui Perto dessa escola, né? Então a gente está vendo aqui, ó Um símbolozinho Do posto de gasolina, ó Estou vendo aqui O posto de gasolina Tem Deixa eu ver Procurar outra imagem aqui Melhor para vocês visualizarem Pronto Aqui tem uma loja, ó De artesanato, né? Para presentes Então a criança Aqui está a rua, ó Barra Avenida É a rua da escola, né? Deixa a Pro Ó, a Pro leu o nome errado É aqui Rua dos Bandeirantes, ó Aqui a rua dos Bandeirantes Essa é a rua da escola A rua da igreja, ó Essa aqui Rua Barra do Caçador E aqui tem uma loja de roupas, né? Tri Fitness E deixa eu ver Um outro lugar que a gente pode passear Aqui, ó Tem uma outra igreja Se a gente seguir a rua aqui direto, ó Tem uma outra igreja Tem Deixa eu ver Aqui uma pizzaria, ó Nessa rua aqui, ó Que é a Fragamaia, né? Tem várias lojas Restaurantes Deixa eu ver Tem um material de construção, né? Que apareceu na história de Marcelo Então aqui, ó A criança pode vir por aqui, ó Vim Ela sobe aqui a rua Dos Bandeirantes Vira à esquerda Esquerda E depois a esquerda E depois a esquerda novamente Vai ter o material de construções Nessa avenida aqui, ó Onde as pessoas fazem caminhada, né? Tem pizzaria Tem padaria Tem material de construção Como a Pró falou Tem posto de gasolina aqui Tem outra escola, ó Aqui tem a outra escola, ó Também municipal Que é a Doce Lá da Criança Né? Deixa eu ver O que é que tem mais Tem um supermercado aqui, ó Tem um atacadão Sunrock, ó Um supermercado, né? Tem Clínica, ó Pra fazer Dentária, né? Então tem várias opções Aqui nesse bairro, né? Que a criança Que os familiares, né? Podem estar explorando, né? E você pode colocar Como a Pró lhe falou Você pode colocar No Google Maps Diversos lugares E aqui em cima, ó A gente pode selecionar Né? Só restaurantes Ou só farmácias A Pró vai clicar aqui Pra ver Onde aparecem as farmácias, né? Ó Vamos ver Apareceu aqui Uma clínica Deixa eu ver Não apareceu Nenhuma farmácia Por aqui Aqui, ó Boa Nova Farmácia Não tem aqui Por perto da escola, não Né? Então vocês podem ir Explorando O bairro, né? Da escola de vocês O bairro de vocês Pra vocês conhecerem O entorno do bairro Tá bom? E aqui, ó Lembrando que esses símbolos Né? Eles significam O que a gente pode encontrar Nesses ambientes Então aqui a cruz, ó É uma igreja Quando tiver essa sacolinha aqui Significa que é uma loja, né? Aqui tem, ó Esse aqui que é o carrinho Que é o supermercado Quando aparecer, ó O garfo E o A faca É restaurante Pizzaria Deixa eu ver Deixa eu ver Outro símbolo Diferente Aqui, ó Aqui é um bar, né? Então aparece Essa A tacinha, né? De bebida Deixa eu ver Aqui, ó O do posto de gasolina Como é É um símbolo Do posto mesmo, né? O da farmácia É uma cruz vermelha Deixa eu ver se Se a pró Encontra aqui Alguma cruz Para mostrar Para você Ó Do café Ó Uma lanchonete Ó Um hospital Como é que aparece Tá vendo? Aparece uma H, né? Aqui uma farmácia, ó Farmácia Geralmente aparece Uma cruz Na farmácia, né? Mas aqui não está aparecendo Assim Uma cruzinha vermelha, né? Então Vocês podem ir explorando Quando é escola Aparece o chapéuzinho, né? Da escola É O posto de saúde Deixa a pró Voltar para lá Para eu mostrar para vocês A escola, tá bom? Lembra de colocar O A cidade Porque senão Vai aparecer Outra Outro município Tá bom? Feira de Santana E aí, ó Aqui Ó o símbolo da escola Quantas escolas tem feira, ó Aparece o capelo Tá certo? E aparece aqui também, ó Quando for museu Quando for secretaria Universidade Aparece esse símbolo aqui, ó Dessa casa maior Quando for hotel Aparece essa caminha Então vocês podem aí Explorar bastante Podem modificar, né? A A A estrutura de visualização Tá bom? Vocês podem colocar Para ver o relevo Para ver realmente A imagem daquele lugar Que vocês estão visitando Então é isso Criançada A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido A aula de hoje A gente se vê na próxima aula Um beijão e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau